Música 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 Tudo bem? Seu nome? Beatriz Beatriz? Nossa O nome da minha filiada, bonito seu nome viu? Tudo bem Prazer, cuidado Tá gostando do show? Tá legal Pode pôr tudo É, tá legal Tá legal, você viu aqui seu marido né É Mas você tá simpática do Nevis Música 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 Tá bom, o seu cabelo de bubita é Ganyer? É Ganyer? Legal. O sapato é bonito, sabia? A gente já conversa, tá, Beatriz? Tá bom? A gente já conversa, tá bom? Obrigado pela presença, tá? Qual é seu nome? Aldo. Aldo, primeira vez de show? Primeira vez. Tá gostando? Tô gostando. Legal. Não, passei um pouquinho só. Eu te conto. Você veio com quem é aqui? Com a minha esposa. Tá, legal. Tá gostando então do show? Perfume muito bom. Eu vou te contar depois, tá? Não, conta não. Não, eu vou te contar. Já me fala, cara. Eu falo pra ela voltar. Tudo só na internet, verdade. Só busca na internet. É difícil de encontrar, mas... Aonde que você encontrou? Eu... Depois eu... E não pode passar muito. Se passar muito... Não, mas você passou muito. Gente, cara. Não, é uma volta. É uma volta. Tá muito tempo. É, é, é um... Eu tenho muito de conta. É um bom. Eu vou te contar. É bom. Eu não consigo. Eu não consigo. O que aconteceu? O Jorge! O velho! É lagartixa. Ah, desculpa. É porque você começou a dançar aqui no meio. Olha ali. Show de hipnose. Mais show de dança. Entendeu, Jorge? Senta aí. Ah, tá bom, desculpa. É muita gente. É normal, né? É normal, porque as vezes a gente tá fazendo esse show, a gente faz esse show há muito tempo. E as vezes as pessoas ficam com vontade de dançar. Mas não pode dançar esse show, porque é um show de hipnose. Show de hipnose é uma coisa, é um show de dança que é o outro. Uma pessoa quer dançar, pode, né? Aplausos 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 Eu não consigo controlar. Não, mas vocês atrapalhando o show. Desculpa. A culpa é de quem? Não, foi ele lá. É, sem calar. É um tipo de castigo. Não pode, né? Não pode, né? A gente precisa continuar o show, né? Eu vou continuar o show, porque as pessoas ficam muito afim. Não sei que eu... Porque na verdade, a gente tava fazendo esse show. Não é possível. Aplausos 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 . vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, podem encostar a peça apoiada no chão, isso olha só que legal, cheiroso, né? O que te brilho escorre? Mais fundo, bem firme Ah, tá vendo show, cara Pô, tá assim algumas vezes Jogando, tá gostando? Não, 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 não O que é isso? Mas eu estou com o pó hipnótico aqui Não, é porque ele me deu pó Não, está certo, show Pronto Beatriz, a gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir Só que eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão Não, só abre a mão, só abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Você está cheio de pó hipnótico aqui Põe os pés para frente aqui Se você quiser ficar conversando comigo A gente fica assim Não é só jogar o pó no rosto que você dorme So mais não é só jogar o pó da mão Tchau, tchau